Canal Dublo Imitando apresenta O Vasco é sendo Vasco Esse vídeo é patrocinado por Fute Milionário Chegou a sua vez de lucrar com jogos de futebol Venha para o mercado que mais cresce no Brasil Faça parte do Grupo Vivo Quer ganhar dinheiro fazendo o que mais gosta? Clique no primeiro link da descrição e comece a lucrar agora! Você que se liga na fuleiragem, vamos pra mais uma pé grande Ih, São Januário, já tá virando salão de festa dos visitantes Esse aí que é o melhorzinho do time, teve coronado, só entrou no finalzinho do jogo É, e não teve reza que de jeito Ainda mais que o vovô tem a fera, Ibrahimovic é do Nordeste E o Ceará já chegou chegando e bagunçando a zorra toda Fez 1x0 logo no comecinho, abriu a porteira Aos 25, 2x0 O Vasco com três perebas na zaga que não vale por um Aí vem a reação do vice da gama com o poderosíssimo Ribamar sofrendo pênalti O juiz tava atento, o chicó, marcou na hora Ribamar foi lá e Diminuiu a vergonha, 2x1 O time parecia que ia reagir, João Mas aí o Vozão veio num contra-ataque, fela da gaita Feito uma carroça desbestada e aumentou a peia, 3x1 Também esse goleirinho tá mais foloto que charuto em boca de banguelo E pra acabar com a surra, o Ceará se deu um pedala robinho e foi derrubado Esse, o Vá, teve que agir E agora foi ele Ibrahimovic fecha o taque-le-pau O Vozão vingou a derrota que sofreu no primeiro turno É, tem que sair mesmo é de fininho, que entraram de novo na zona da confusão Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os rivais Ha 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 E aí